Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu não trago há muito tempo, que é o vídeo de comprinhas. E dessa vez eu fiz algumas comprinhas de coisa pra casa, principalmente, decoração e tudo mais. E aí eu perguntei se vocês queriam ver lá no meu Instagram, vocês falaram que sim. E o mais legal desse vídeo é que vocês vão poder comprar absolutamente tudo que eu mostrei, porque eu comprei tudo online. Estamos de quarentena, todo mundo em casa, nossa única solução realmente é comprar online. Tem muita coisa legal, então bora lá. Eu fiz comprinhas em 3, 4 lugares diferentes. E aí eu vou deixando o link tudo aqui embaixo de tudo que eu vou mostrar. Vou começar mostrando as coisas pra casa e eu vou começar com esta forma de bolo. Gente, essa quarentena me fez amar cozinhar, amar testar coisas diferentes. E eu tava muito na vibe do bolo, bolo, bolo. E eu só tinha uma forma daquelas compridas, sabe? E fininha. E aí eu queria uma coisa mais bonitinha. Comprei essa daqui de silicone. Lá no Mercado Livre. Ela me custou R$24, R$24,90. Eu achei bem baratinha. Eu já usei, pra ver se eu coloco foto aí de algum bolo que eu tenha feito com ela. Eu achei muito boa. Não gruda nada realmente. Eu passo só um pouquinho de manteiga, um pouquinho de óleo. Pra não arriscar. Eu achei ela muito boa. E ela é dessa marca aqui, ó. Forma para bolo de silicone. Ela tem 20cm. E ela é dessa marca Click. Achei muito boa. Já estava alucinada por bolo. Precisava do quê? De uma boleira? Comprei uma boleira. Essa daqui é de bambu com a tampa de acrílico. Eu amei muito. Muito, 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 muito. A minha é a tampinha assim e é tipo uma tábuazinha de madeira. Normal, de bambu. E o único problema é que o primeiro bolo que eu fiz foi bolo de chocolate com morango. E aí eu joguei o morango. Gente, o morango manchou tudo. E aí eu deixei um pouco na cândida. Saiu, mas não muito. Dá pra ver que ainda está meio manchado. É muito a vibe da decoração daqui de casa. Eu achei que combinou bastante. Super fecha, protege, fica bem bonito. E ela foi R$36,00. Lá no Mercado Livre também. Vocês vão ver que eu virei a louca do Mercado Livre. 90% das compras é de lá. Eu só não sei qual que é o tamanho dela. No print que eu tirei não dá pra ver. Mas eu vou deixar o link e aí vocês conseguem ir lá ver qual é o tamanho dela direitinho. Outra coisa perfeita que nunca errou. Que eu comprei. E eu quero até testar com vocês. Nesse vídeo, como são comprinhas de casa e tal. Não é nada de roupa. Eu vou ver se eu coloco ou vou colocando foto ou vou colocando vídeo aí pra vocês experimentando. Mostrando como é e tal e tal. Se funciona ou se não funciona. Pro vídeo ficar mais legal, né? Não ficar só um vídeo mostrando as coisas. E aí eu comprei esse produto aqui que se chama Processador de Alimentos Manual. Também lá no Mercado Livre. Eu já falei que eu tô a doida no Mercado Livre. E esse daqui eu vi nos stories da Jutedesco. Que ela sempre mostrava um desse que ela comprava. Que ela comprou pra poder picar cebola e tal. E eu achei muito legal. E aí eu comprei. E ele me custou R$32,90. Eu vou colocar um vídeo aí pra vocês verem como que funciona e tal. E eu achei super legal. Tipo, muito legal mesmo. Dá pra você triturar o vinagrete, salada, sementes e grãos. Ai, achei mara. Vamos testar esse mini processador manual. Ele é tipo que um potinho. E aí você abre, aqui tem a lâmina. Produção, foca na lâmina. Eu vou jogar a metade de uma cebola aqui. Quer dizer, eu parti na metade e cortei a metade da metade. E aí você puxa essa cordinha. Gente, corta tudo. Eu odeio a cebola, tipo, grande morder, sabe? Amei. Amei. Compre. Outra coisa que eu também comprei por lá. É algumas coisinhas de decoração aqui pra casa. Algumas eu até já mostrei nos meus stories no Instagram. E aí tem salvo lá nos destaques compras. Eu comprei lençol, planta, quadro, tudo isso. Mas eu mostrei tudo lá nos stories. E aí eu comprei isso aqui. Ah! Sério, eu achei, tipo... Muito legal. E ele não é um chifre para a minha cabeça. Ele é apenas um negócio que você colocar na parede e pendurar bolsa. Casar com essas coisas. Eu acho isso aqui muito Pinterest, gente. Num nível que vocês não estão entendendo. Ele custou R$57,90. Eu adorei. É tipo que... De... Como é que fala? De ferro. Não é ferro. Parece uma argila. Não sei explicar, mas é muito pesado. O que vocês acharam? Legal ou não? Inclusive, foi até uma coisa que eu falei pra vocês lá no meu Instagram. Porque eu comprei numa abinha da Tokstok. Que tem dentro do Mercado Livre. Eu até falei pra vocês que os preços eram, tipo, super mais baratos e tal. Que valia mais a pena. Porém, gente. Você não consegue comprar várias coisas de uma vez só. Porque eu comprei um jogo de lençol e esse negócio no mesmo dia. Só que cada um foi com um frete. Então eu tive que pagar dois fretes a mais. Então não vale muito a pena não, viu? Comprar lá na abinha da Tokstok no Mercado Livre. Eu acho que compensa mais você comprar no site. Porque aí você consegue comprar várias coisas e sai um frete só. Mas adorei, amei. E agora, minha última compra do nosso Mercado Livre. Foi isso daqui que era meu sonho de vida. Que se chama... Eu vou falar o nome em português porque eu não sei nada em inglês. Vaporizador. Ele é tipo que um ferro. Não digo portátil, porque você tem que colocar na tomada. Mas ele é um ferro tipo a vapor, sabe? Que você consegue passar com a roupa em pezinha mesmo. Ele é da marca Mundial. Ele fala que amassa a roupa diretamente no cabide. E tem acessório pra remover o fiapos e bolinhas. Ele é assim. O meu eu já coloquei água. Eu já testei. Pode ser bem sincera? Não sei. Não sei se eu gostei. Porque eu achei que demora bastante. Gente, eu acho que o tempo que eu fiquei lá fazendo, eu já tinha passado rapidinho. Mas como eu tenho pavor de passar roupa, eu tenho pavor de ferro. Pode ser que eu acabe usando mais esse daqui. Mas eu preciso testar mais vezes. Me conta aí se você tem esse produto. Se você gosta. Como que você usa. Se realmente é bom, se não é. Mas eu vou colocar um vídeo pra vocês poderem ver mais ou menos o que eu tô falando. E eu paguei... Eu achei o preço muito barato. Eu paguei R$100,80 lá no Mercado Livre também. E todas essas compras, gente, que eu mostrei agora pra vocês. Mas, em exceção, esse daqui chegou em um dia. Agora vamos testar o vaporizador. Você precisa colocar água aqui dentro. Eu já coloquei. E aí liga e ele começa a borbulhar, meio que ferver lá dentro. E sai o vaporzinho. Quando sair o vaporzinho, é hora da gente passar a nossa camisa. Então vamos esperar. Depois que começou a sair a fumacinha, você vem passando sua blusa. E aí eu acho que você não precisa encostar, não. Acho que é só você passar assim que ela vai funcionar. Ó, esse foi o resultado final. Esse lado aqui ficou até que bem passadinho, tá vendo? E esse aqui todo amarrotado. Mas assim, não achei muito prático. Porque demora um pouco. Não sei se é pegando jeito e tal. Se vocês tiverem dicas pra usar esse produto, me fala. Mas até que eu achei legal. Mas demora muito. Ah, eu tava esquecendo de uma das coisas mais importantes que eu comprei. E que eu tava tipo, meu Deus, chega logo. Foi a que mais demorou e talvez eu nem indique tanto. A não ser que você não esteja com pressa. Tipo, tá tranquila. Que foi uma mesinha que tá aqui de cabeceira. É redonda, que era meu sonho de vida. Linda. A madeira dela branquinha. E os cabinhos de cor de madeira mesmo. E eu comprei lá, gente. Eu tava tipo, muito ansiosa. Porque era meu sonho. E segundo o preço, custou 60 reais. E essa tem 60 centímetros de altura. Não é aquelas super baixinhas. Ela é bem mais alta mesmo. Eu vou colocar aí pra vocês poderem ver. E eu achei assim, maravilhosa. Maravilhosa demais. Só que demorou muito. Tipo, umas duas semanas. E era uma daquelas entregas que eu falei pra vocês. Que tava no Mercado Livre. Que eu comprava num dia, chegava dois depois. Só que não. Demorou tipo, mais de duas semanas. Porque o vendedor realmente demorou a colocar no correio. Depois que colocou no correio, chegou rapidinho. Mas eu amei. Vamos agora pra uma compra num lugar que eu fiz. Que eu, assim, era meu sonho comprar. Mas eu achei que fosse um site como se fosse o AliExpress. Que você comprava. E era da China. E ia demorar muito pra chegar. Eu achei que fosse assim. Mas não, gente. Eu comprei num dia também. E chegou no outro. Eu não sei como esse site funciona muito bem ainda. Foi meu primeiro teste. E foi no Amazon. Vocês já compraram lá? Nossa, eu adorei muito. Eu comprei essa tábua corte de bambu. E ela tem como se fosse uma pedra no meio, ó. Olha que linda. Gente, eu achei essa tábua tão linda. A pedra é meio que solta. Inclusive, eu já fiz até uma foto Pinterest com vocês. Lá no meu Instagram com essa tábua. E aí tem essa pedra que você coloca em cima. Eu acho que essa pedra fica quente. Sei lá como é que funciona. Eu vou deixar o link aqui. Mas tá esgotado. Vocês conseguem encontrar, tipo, parecidas. Mas, gente. Eu paguei nessa tábua, tipo, uns 30 reais. Eu achei o preço muito bom. Porque eu tava vendo outras tábuas, assim, pra você servir e tal. Super caras. Essa daqui valeu muito. E pra finalizar as coisas de casa. Meu sonho de vida. Uma bandeja de café da manhã. Gente, meu sonho. Meu sonho era essa bandeja. É, aqui as coisas de casa são tudo no preto. Madeira e tal. Branco. Então, essa daqui combinou muito. Recebi um café da manhã esses dias. Então, eu vou colocar uma foto aí pra vocês poderem ver. Ficou muito fofinho. Eu vou usar ela não só como bandeja pra café da manhã. Como pra servir alguma coisa. Colocar na mesa. Ou até fazer umas fotos de produto. Que eu acho que vai dar super certo. Comprei na Riachuelo. A Riachuelo tem umas coisas de casa muito legais. E eu paguei só 60 reais nessa bandeja. Ela não é uma bandeja pesada. Ela é como se fosse de alumínio, sabe? Então, ela é bem levinha e linda. Linda, linda, linda. Eu amei. Nossas comprinhas de casa acabou. Agora eu vou mostrar alguns sapatinhos. Que eu peguei lá na Pé Vermelho. A Pé Vermelho é uma loja do Braz. O Braz hoje tá todo fechado. Mas tem muitas lojas que estão vendendo online. A Pé Vermelho é uma delas. Que tem site online. Eles vendem tanto atacado como varejo. O atacado é acima de 10 pares. Variados os modelos e números. Então, você consegue comprar, tipo, pra família inteira. E vai sair tudo no preço de atacado. Que vale muito a pena. E aí eu peguei alguns sapatos, assim, que vocês vão ficar, tipo, de queixo caído. Vou deixar o link todo aqui também. O primeiro, quando eu mostrei lá pra vocês nos stories, vocês surtaram que é esse coturno rosa. Olha que coisa mais perfeito esse coturno. Ele é muito lindo. Realmente, ele é maravilhoso. Gente, o tanto que isso aqui é confortável, não tá escrito. Eu tenho outro, que eu comprei numa outra loja. Essa parte aqui de cima dele, ela é bem grossa. Então, acaba machucando um pouco. Mas essa daqui não, ó. Ela é super molinha, macia. E eu achei incrível. Peguei no tamanho 37. E ficou super certinho no meu pé. E o preço desse coturno, vocês vão pirar agora. Ele custa 99 reais. Gente, juro, vale muito a pena. Porque a qualidade é muito boa. A única coisa, assim, ruim, que pode ser pra muita gente, pra mim, de boa, é que você tem que colocar pelo cadarço. Não tem zíper, não. Inclusive, lá no meu Instagram tá rolando um sorteio de um coturno tipo esse aqui. Só que preto com zíper. E é só você ir lá no meu perfil e procurar essa foto aqui. Esse videozinho que você vai ver como faz pra participar. Esse segundo, vocês vão ficar, tipo, chocadas. Chocadas. Lá tem tanto peças mais baratinhas, mais do dia a dia, pra você usar no seu dia a dia, como peças mais destilosas, mais com referências, assim, de marcas gringas, de marcas de grife mesmo. Como esse sapato. Ele é um tênis. E olha a joia que é esse tênis. Gente, olha isso. Ele tem essa pedraria na frente. Esse salto um pouquinho mais alto. Cara, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu vou colocar pra vocês poderem ver. E olha que perfeição. Tem branco num beijinho meio marrom e o preto. Eu peguei o branco, porque não é branco a gente acaba usando mais. E esse aqui é muito parecido com o da Gucci. As peças de lá são muito, assim, atuais, sabe? Esse tênis custa R$229. É um preço um pouquinho mais caro, mas eu acho muito bonito. E lembrando que todos esses valores que eu tô passando pra vocês é no varejo. Então o atacado geralmente é R$20, R$30, R$40 a menos. E acaba compensando mais. E eu achei lindo. Tô louca pra poder usar. No momento eu só tô usando o quê? Da sala pro quarto, do quarto pra cozinha. Mas tudo bem. Esse dia vai chegar. E pra finalizar, o sapato mais escandaloso, assim, da minha vida inteira. É o sapato um dos mais bonitos que eu tenho, de verdade. Olha isso, gente. Vocês tão vendo que eu tô muito na fase do rosa, do Barbie e tal. Olha esse sapato. Esse sapato. Meu Deus. Ele tem esse saltinho aqui retinho, super lindo, que eu adoro. Ele é como se fosse um escarpão e amarra aqui no tornozelo. É a coisa mais linda. Ele custa R$189 no varejo. Eu acho que é um preço muito ok, porque a qualidade é muito boa. E ele é muito confortável. De verdade. Eu amei muito. Eu tenho vários sapatos da Pé Vermelho. Eu sempre mostro aqui lá no meu Instagram pra vocês. Eu acho que a qualidade é muito boa, porque são modelos muito atuais, sabe? Então eu acho que vale muito a pena. Olha isso. Olha essa belezura. E pra finalizar, uma sandália muito estilosa, muito vintage, assim, bem na moda mesmo. Foi essa aqui, branquinha. Olha que coisa mais linda. Ela tem esse salto que ele não é bloco, mas ele também não é um salto fino, tá vendo? Ele é mais larguinho aqui. Eu não sei o nome desse salto. E mais fininho do lado. Tem essas tiras, que é a coisa mais maravilhosa. E ela é da marca Milano. Eu comprei no site por R$119,00. E eu tô vendo agora que só tem número 34. Mas assim, muito linda. Porém, miga, se você tem um pé igual ao meu, gordo, putz, é triste. É muito triste. Esse daqui é o número 37, que é o meu tamanho normal. Ele até tem um elástico aqui do lado, mas, gente, não cabe direito no meu pé. O meu pé fica muito apertado aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Talvez quando tudo voltar ao normal, eu vou levar no sapateiro pra ver se ele, sei lá, coloca o elástico nessas tiras, deixa elas maiores. Não sei. Porque realmente aperta muito, mas é muito bonito. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Quero saber o que você achou desse vídeo. Qual foi o produto que você mais gostou. Se você tem alguma indicação de alguma loja legal e tal, que venda coisinhas pra casa. Eu adoro essas coisas. Eu tô muito nessa vibe de casa, de mesa, de comprar edredons e coisinhas fofas. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem mais, inclusive fiz umas comprinhas na C&A. Eu ia mostrar as roupas por aqui, mas não chegou até agora. Então, tô aguardando. Vai chegar coisinhas de roupa. Se vocês quiserem um vídeo de fashion, assim, comprando online. Porque fazia tempo que eu não comprava online nas lojas daqui mesmo. Então, vai ser bem legal. Se vocês quiserem, deixa muito like e comenta que eu quero saber. Beleza? Super beijo. Se inscreve. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!